Eu estou há 10 anos no abrigo e eu era muito pequena, eu tinha 5 anos quando tudo aconteceu, quando eu fui para o abrigo, enfim. Então, eu tenho um sonho íntimo, muito profundo, que eu quero escrever um livro, eu queria escrever um romance, assim, sabe? 4, 1, tá? É muito bom poder trazer para eles essa visibilidade de um lugar que eles moram, que eles não enxergam como um lugar bonito e de potencial para turismo. E ver eles crescendo como pessoas, né? E tendo conhecimento. Já fui aprendiz, sou uma eterna aprendiz. Acontece gradual, né? Então, eu estou aprendendo, estou aprendendo. Daí eu converso com o maestro sobre algum tema mais avançado e, dali a pouco, a gente está ensinando e nem percebe que já está dando aula sendo professor mesmo. isso é uma conquista. Tem que aparecer um pouquinho mais. Assim, eu sei que é difícil a contratação de jovens aprendizes, ainda mais pessoas jovens de abrigo, mas eu fico muito grata. E eu acho que está sendo uma oportunidade muito demais para mim, para mim crescer como pessoa, como profissional. A aprendizagem surgiu lá em 1943, com o advento da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, no artigo 429 da CLT, tem a obrigatoriedade de toda e qualquer empresa média e de grande porte, ter um percentual de 5% no mínimo e 15% no máximo do seu corpo funcional de aprendizes. É apenas um artigo da CLT, dentro de um capítulo da CLT, mas que traz essa transformação na sociedade para a nossa juventude com muito peso, porque, na verdade, é o melhor programa que nós temos no Brasil de encaminhamento da juventude para o mercado de trabalho, inserção no mundo do trabalho. Porque qualifica o jovem, o jovem tem que estudar em um turno, outro turno ele faz aprendizagem profissional. A empresa fica com a sua mão de obra e seus trabalhadores qualificados. E é bom para a sociedade também, porque o jovem já traça o seu caminho, tanto na educação profissional, como na educação tradicional, digamos. A Constituição Federal prevê a aprendizagem a partir dos 14 anos. Porque nós costumamos dizer que a aprendizagem, ela é uma forma de combater o trabalho precoce. Porque, apesar de ser também um jovem, ele vai estar afastado do trabalho irregular, daquele trabalho que oprime, do trabalho que escraviza e vai estar vinculado, principalmente, à educação. Só é possível a aprendizagem quando vinculada à educação. Então, aquele jovem, ele vai estar num curso de aprendizagem, ele vai estar vinculado à sua escola e vai fazer a parte prática na empresa que o receber. Então, ele vai ter uma perspectiva de vida diferenciada. A desigualdade social do nosso país, eu acho que ela fica muito bem delineada no Distrito Federal. O plano piloto é uma ilha, que está a classe média, a classe média alta, e as regiões administrativas foram concebidas exatamente para serem as periferias. A aprendizagem tira o jovem da rua, dá a oportunidade de que ele esteja num ambiente de trabalho estruturado, com exemplos, com pessoas estruturadas, muitas vezes, com pessoas acolhedoras, que conseguem até mudar a vida daquele jovem, fazer a diferença na vida daquele jovem. Enfim, até de encontro com o afetivo, que às vezes eles nunca tiveram. Algumas empresas são mais acolhedoras, têm uma cultura mais humanística, então conseguem acolher jovens vulneráveis. E a empresa que está consciente, que verificou que a aprendizagem faz bem não só para a sociedade, para o jovem, mas para a empresa também, ela nunca mais deixa de ter, de contratar os aprendizes. Nós temos grandes empresas com escolas de aprendizagem na própria empresa. Aqui é um grande laboratório, é uma tentativa de simular de maneira mais real possível o ambiente fabril, para que seja o mais real possível, para que eles tenham um ambiente aprendizado mais perto do real de fábrica. Não é só a parte técnica, esta aí é muito importante, mas o comportamental é importante, trabalhar em cima disso. E eles têm que ter um instrutor como referência, como referência de ética, de postura. A nossa turma, a turma 2, ela está fazendo, cada um é responsável por uma parte. É bem bom, às vezes a gente tem as divergências, mas está sendo muito bom. É um carro aspirador, vai funcionar para limpar o CTM e futuramente a empresa. A empresa não pensa como custo, é investimento, porque tu vai colocar a filosofia da tua empresa dentro daquela escola. Quando falam de que os jovens não querem nada, ou que não, enfim, que os jovens sempre falam isso. Meus pais falavam de mim e sempre falam que o jovem não quer nada, não é a realidade que eu vejo. Aqui, os alunos que a gente tem, esses 110, eu devo ter agora uns 60, 65 que estão em curso universitário. Então, ele precisa ter oportunidade e ele precisa fazer o que a gente tenta, fazer com que ele vislumbre um futuro. Quando eu entrei lá dentro, eu não fazia ideia do que eu teria, né? Eu vim com a mente, assim, crua. Eu não sabia o que eu teria, o que eu não teria. E foi um momento muito incrível na minha vida, porque eu aprendi muito. Eu aprendi sobre coisas que eu nem imaginava, né? Imagina uma empresa grande dessas, uma adolescente de 16 anos. Eu trabalho aqui, né? No meu dia a dia, de segunda a sexta, e à noite eu faço faculdade. Hoje eu estou na área onde eu trabalho, né? Eu faço ciências contábeis na faculdade da Serra Gaúcha. E eu já estou na Marco Paulo faz três anos. Existem pesquisas que dizem que o jovem aprendiz, ele tem duas vezes mais chance, por exemplo, de ingressar num curso superior. 43% dos jovens aprendizes conseguem ingressar, ao contrário de 23%, que seria a média dos outros jovens. Os jovens aprendizes costumam ser alunos mais frequentes nas salas de aula. Eles têm um nível de defasagem escolar menor do que os outros alunos, considerando, obviamente, as mesmas condições, o mesmo bairro, a mesma região. Claro que nós não podemos comparar um aprendiz que costuma ser um jovem mais necessitado financeiramente com um jovem de classe média e rica. Mas quando comparamos esse aprendiz nas mesmas condições, ele é mais frequente na escola, ele é mais assíduo, ele se esforça mais, porque ele sabe que se tiver prejuízo na escola, ele também pode ter prejuízo no curso técnico e no trabalho. Então, ele consegue ter toda essa dimensão, que ao mesmo tempo é a dimensão de compreender a sua educação, mas é a dimensão também de compreender que aquilo pode ser importante para ele no futuro, enquanto perspectiva de trabalho produtivo. Então, nós temos cinco S's que trabalham na aprendizagem. o Senai, que é Serviço Nacional de Aprendizagem na Indústria, Senac no Comércio, Senat Transporte, Senar Rural, Sescope Cooperativa. Fomentar a aprendizagem não é só um trabalho em rede de órgãos públicos, mas ele é também um trabalho em rede dos próprios empresários, dos sindicatos empresariais e de trabalhadores, da sociedade civil, porque não só as entidades formadoras do Sistema S estão integradas nesse sistema, mas também entidades formadoras livres, de ONGs e de outros tipos de associações. É um dos temas mais apaixonantes, eu acho, da nossa área de atuação, porque a gente consegue medir resultados, a gente consegue ver vidas sendo transformadas. Quando a gente tem um jovem de uma região, de um bairro com baixa oportunidade, a gente vê esse jovem se inserindo no mercado de trabalho, se profissionalizando, sonhando com realidades com as quais ele não sonhava antes, porque, às vezes, sem ter um contato com uma determinada tarefa, atividade, profissão, o jovem não se imagina podendo trilhar aquele caminho. A evolução dos jovens é espantosa. Nesse formato que nós temos de trabalhar todos os dias, todas as tardes, no turno inverso da escola, não existia. E o jovem aprendiz faz isso. O que nós tivemos antes de poder implantar esse sistema, perdemos vários alunos que tinham um ótimo talento, grande talento, mas, justamente, quando chegavam na idade de 14, 15 anos, muito em função das escadinhas dos irmãos e da falta de estrutura social, eles tinham que trabalhar para pôr dinheiro em casa. E a gente perdia os talentos, se perderam os talentos. Não sei como explicar, foi de repente, assim, melhorei bastante até. Disciplina, concentração, principalmente. As coisas certas, né? Quero tocar ovo é a vida toda. A orquestra, como funcionamento, ela é muito didática. Então, eles aprendem, no funcionamento da orquestra, a viver com o seu vizinho, a respeitar o espaço. Vocês viram aqui pela formação, uma cadeira está grudada na outra. Não dá para botar os cotovelos. Então, tem todo um aprendizado humano, social, que eles vão desenvolvendo. O que aconteceu? Eles começaram a endireitar, muitos deles, a própria casa deles. E, de repente, o camarada agora se organizou. As nove e meia da noite, nós temos que desligar a TV, porque ele tem que estudar o tal do instrumento. E nós temos que limpar e temos que colocar para cá e para lá e tal. Então, isso foi uma expectativa que superou qualquer esperança que a gente tivesse. Isso é muito real, muito concreto. E aqui eu me fixei, sabe? Tanto pela questão de aprendizagem. Aqui eu aprendi tudo o que eu sei de música e estou na faculdade agora por causa disso. Gabriel Luz, Laís, Lara, Leonardo Brito. E aqui agora eu já estou trabalhando como professor. Nós temos também os abrigados, que os meninos e meninas que vivem abrigadas, quando completarem 18 anos, eles têm que sair dos abrigos. Assim, um fato sobre quem mora nas caselares e nos abrigos é que tu tem que trabalhar. Tu não tem a escolha. Tu não tem a escolha. Ah, eu vou trabalhar ou não? Tu tem que trabalhar. Porque quando tu forma 18 anos, tu tem que ter uma renda. Alguma coisa guardada, um dinheiro guardado. Se tu é sozinho, o que tu vai fazer? Tu vai para um albergue? Tu vai para onde? Não é que nem outros adolescentes que tenham a oportunidade de sim ou não trabalhar. A gente é obrigado. E a gente tem que correr atrás disso. Então, eu fiquei meio que desesperada quando tinha 15 anos e ainda não estava trabalhando. Nós temos em Porto Alegre, segundo o último levantamento, quase mil crianças e adolescentes institucionalizados em razão de violências. Nós temos 89 casas, lares e abrigos, justamente para receber crianças e adolescentes abandonadas, vítimas de violência física, psicológica, às vezes vítimas de violência física, psicológica e sexual. Então, a casa-lar, assim como os abrigos, são espaços de proteção. E eu tenho absoluta convicção de que se as pessoas da comunidade convivessem mais com os espaços de proteção, a troca seria muito rica. Eu acho que foi muito difícil para mim crescer nessa coisa de querer ter um pai e uma mãe, de querer que alguém te segure tua mão e te leve para a escola, de poder chorar no colo de uma mãe, porque tu passa por várias fases, várias situações que tu tem que encarar da melhor forma possível. E às vezes tu só quer chorar, só quer gritar, só quer fugir um pouquinho disso tudo, sabe? A prensagem, todas as empresas podem proporcionar, porque quando você abre as portas da sua empresa para um jovem, saiba que você está abrindo a oportunidade de se criar um cidadão de bem. Esse jovem que hoje está laburando na sua empresa é o jovem que não vai estar com uma arma amanhã ou depois ameaçando a família. É um jovem que não vai estar pedindo nas ruas. Vai ser uma pessoa que vai produzir. Mais de 90% dos jovens que cometem ato inflacional não estão na escola. Então a sociedade desconhece muitas vezes essa realidade. Essa realidade de jovem vulnerável, de adolescente desassistido completamente. Não apenas de afeto, não apenas de ser visto como uma pessoa, mas mais do que isso, de não existir. Ele não existe. Em resumo é isso. É uma pessoa que é um número, mas não é um ser humano reconhecido, visto e respeitado. Nós estamos aqui no complexo da Vila Cruzeiro, que é uma das partes, digamos assim, da fundação de atendimento sócio-educativo. E esse espaço aqui, que é o Centro de Convivência e Profissionalização, é onde os adolescentes que cumprem medida com possibilidade de atividade externa vêm frequentar para desenvolver cursos profissionalizantes nas modalidades de oficinas ocupacionais, educação profissional e cursos de qualificação profissional. Nós temos 13 centros de internação distribuídos no estado todo. Sempre a gente tem oscilado em 1.200 e 1.300 adolescentes. Eles entram por diversos delitos, é uma gama. Hoje uma boa parte da população é muito vinculada à questão do tráfico, isso é muito presente. Nós temos um número muito grande de adolescentes, a grande maioria com uma defasagem escolar importante. Nós estamos perdendo, a sociedade está perdendo a juventude para o tráfico de drogas. E é um público difícil de inserir no mercado de trabalho, porque existe o preconceito, existe também a indisciplina dos jovens, existe o problema da drogadição, que também, enfim, influencia na vida, no cotidiano do jovem. Então, assim, o trabalho do adolescente e do jovem no tráfico de drogas não é só um problema criminal ou infracional, não. É um problema de trabalho proibido, uma das piores formas de trabalho infantil. Mas a sociedade reluta em enxergar sobre esse viés, né? No sistema adulto, para se ter um exemplo dos que cometem crime, 70% é a incidência. Volto a cometer. Guardar as coisas ou não? 90% dos jovens que tiveram a oportunidade de estar no POD, Programa de Oportunidades Direitos, tendo uma bolsa, tendo um benefício econômico para lhe auxiliar, não cometem novo ato infracional. Aí depois a gente bota a salsinha, cebolinha. Uma coisa eu sempre digo pra eles mesmo, que não sejam isso que vocês queiram da vida de você ser um cozinheiro, né? Ou trabalhar com isso, mas tu sabe que se um dia der um aperto na tua vida, vai, eu sei fazer um risoles, eu sei fazer uma empada, vou poder me virar com isso. Tem guris de turmas, assim, que já encerraram e que a gente sabe que estão aí fora trabalhando nesse meio. Então que saíram daqui, que aprenderam aqui e que estão chefes de padaria, então tem um resultado com certeza. Depois que eu vim pra cá, Bá, foi bem melhor, comecei a aprender, comecei e gostei, gostei de verdade mesmo de fazer. E aí a aprendizagem, ela tem um papel importante nisso, assim, porque os adolescentes, como eu disse, eles têm a questão do ganho financeiro, mas eles têm uma perspectiva melhor de formação e de colocação no mercado de trabalho. E se iniciou esse processo de começar a cultivar de 30 mil anos até 10 mil anos. Então foram 20 mil anos, praticamente, de experimentação pra chegar a uma prática de agricultura. Boa tarde, gente! Eu acho que todo espaço é um espaço de aprendizagem. E muito o que se falta é associar um pouco o trabalho com a aprendizagem. Muitas vezes o trabalho não tá ligado com esse sentido. Com que muitas espécies se dividissem, né, e ficassem... Essa escola, então, ela trabalha com ensino médio e técnico, agrícola, com filhos e filhas de agricultores familiares, né, uma escola comunitária, e que tem na pedagogia da alternância o seu método educativo. A pedagogia da alternância, ela... o estudante, né, ele passa tempos na escola, em formação, e tempos junto à sua família, propriedade e comunidade. E ela busca, justamente, unificar esses dois espaços. Porque o rural, ela tem uma importância estratégica no desenvolvimento de qualquer região brasileira. E aqui na nossa região, hoje, 35% da população mora no campo. E são de base da agricultura familiar, que corresponde a 70% da alimentação de quem mora na cidade. Então, é um setor estratégico, e o que mostra os últimos dados, inclusive o censo, o êxodo do campo ainda tá acontecendo fortemente. Então, um processo de envelhecimento do campo, um processo de masculinização do campo. E, portanto, é mais que urgente a criação de políticas públicas e um olhar específico na formação, em especial profissional, que é o nosso caso, e o programa de aprendizagem, à juventude do campo. Porque o campo também é um espaço de vida, é um espaço rico em oportunidades, e onde a juventude pode, sim, construir perspectivas de futuro. Esse espaço, né? Em virtude ainda da alta incidência solar, né? O nosso inverno já tá... Porque a escola não forma e não trabalha na perspectiva única de sucessão e permanência no campo. O jovem, aquele, é formado no sentido de ter liberdade para escolher a profissão que ele quiser na vida. Mas ele sempre vai ter uma raiz muito bem articulada e pensada junto ao campo, ao meio rural. Nós temos vários projetos alternativos que nós chamamos em funcionamento. Um deles se refere às ilhas de Porto Alegre, em conversa com empresas e com a comunidade lá das ilhas, nós fizemos um curso de aprendizagem própria nas ilhas, que está sendo desenvolvida nas ilhas com a linguagem do povo de lá. E a Igreja das Dores, bem visível, a colônia de pescadores é um dos atrativos. Assim como o turismo náutico é um dos atrativos. Nós queríamos justamente algo que viesse resgatar a identidade e a cultura da população ribeirinha de Porto Alegre, no caso das ilhas. Essa ligação com as águas, por quê? Porque durante muitos anos a população aqui das ilhas, por ser uma das populações mais vulneráveis, ela acabou ficando submetida à catação de lixo. Então durante muitos anos a única coisa que se fazia era catação de lixo, especialmente nas ilhas do Pavão, dos marinheiros. Isso agregado à criação, por exemplo, de porcos. E atualmente, através do curso, a gente quer resgatar justamente uma outra possibilidade, que é o turismo, que é o estar bem, que é toda a questão ecológica, que envolve esse pequeno paraíso dentro de Porto Alegre. Faz parte de Porto Alegre e às vezes até é esquecido. Alguém sabe mais ou menos quantas ilhas existem por aqui, que fazem parte de Porto Alegre? Então o curso ele quer também jogar o cara para outras portas, outras frentes, fazer cruzar literalmente a ponte e atravessar essa ponte. E é a separação literal, uma separação social, de lá para cá e daqui para lá. Quando os portugueses chegaram, identificaram esse lugar aqui e reconheceram como parecido com as ilhas que tem em Portugal, que são as ilhas Pico, Faiol e São Jorge, de onde vieram as pessoas que colonizaram as ilhas. E a gente consegue trabalhar isso e desenvolver isso e percebe que eles começam a valorizar o local, a descobrir a história do lugar onde eles moram, dos antepassados, que é a história deles. Inclusive tivemos um episódio muito interessante, que num determinado momento, quando começamos com o museu itinerante, um dos jovens da comunidade, ele foi pego na filmagem, coisas por moradores, depredando dois desses painéis. E foi um grande desafio nosso na turma seguinte, tornar esse menino jovem aprendiz. E fez o jovem aprendiz e atualmente é um dos guris que mais defende, mais protege. E conseguiu inclusive vencer alguns problemas dele que estavam acontecendo na vida dele. Foi um exemplo de superação. Então me parece que nós temos aí no jovem aprendiz, até mesmo como política pública, uma política de resgate do cidadão, resgate da juventude, fazer a juventude se encontrar de novo. Sair um pouco do eu e se encontrar com os somos, com todos. Vários dos nossos dilemas de hoje em dia, como por exemplo, educação deficiente, violência, a questão da qualidade deficiente de mão de obra, poderiam ser, se não solucionadas, mas melhoradas em muito com a aprendizagem. Por que? A aprendizagem afasta o jovem da rua, afasta o jovem da criminalidade. A aprendizagem melhora a qualidade de mão de obra para a própria empresa. Ora, veja bem, um empresário vai ter que procurar no mercado pessoas para admitir. Muito mais fácil ele admitir aquele jovem que já foi da empresa, aquele jovem que já pertenceu à empresa, já conhece a empresa, então ele já vai ter uma mão de obra mais qualificada. Então veja que com uma política pública eficiente, a aprendizagem, você consegue atacar vários problemas no Brasil. Falta de educação, a questão da marginalização desse jovem, a questão da deficiência da mão de obra. Eu não quero enxergar e ver um menino desses daqui a alguns anos no meio da rua como pedinte, cara, por saber que eu não tentei tudo. Eu vou até que não dá mais, até que não dá, até que graças... Olha, a gente tem histórias que não vai, não vai, não vai e de repente no meio do caminho o cara acorda e diz, cara, é a chance da minha vida. Se eu não fizer a coisa certa agora, eu... e vai. A aprendizagem de qualidade, ela é transformadora para esse jovem, porque ela abre o olhar dele para uma perspectiva diferente. Aí eu achei uma das fases da minha vida mais legal, porque eu fui fazer entrevista na KHz e foi muito legal. Todos são muito pacientes comigo, muito queridos, assim, e eles me ensinam muito bem. E justamente no dia do meu aniversário, que foi na segunda-feira, na semana passada, na sexta, eles compraram torta para mim e referi para fazer um parabéns, para fazer uma festinha para mim, e tipo, eu não esperava aquilo, sabe? Foi tipo uma surpresa aquilo, porque tipo, nossa, sabe? Foi muito legal, foi muito demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí